Olá, bem-vindo ao Dicas Rápidas do canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio, atendendo a pedidos, vou falar da Acistácea, chamada também de Coromandel, ou ainda Desmaiada. Seu nome é botânico, Acistácea ganguética, e ela é nativa da Índia e Malásia. Ela é uma planta herbácea, bastante ramificada, porém com caules prostrados, ou seja, eles se tornam mais caídos quando vai crescendo. Suas folhas são ovaladas, verdes, porém existem espécies ou variedades variegatas, tanto manchadas na sua folhagem branca ou creme, como também existe uma variegação que está surgindo hoje no mercado com as nervuras variegatas. Ela é chamada de Acistácea rendada. É uma planta muito bonita também. Suas flores surgem em fluorescências terminais, que podem ter tonalidades amareladas, quase brancas, como também lilases e até arrocheadas. Uma curiosidade, essas espécies variegatas costumam ter as flores com tonalidades mais escuras, um roxo mais escuro ou às vezes uma coloração lilás mais escura, que dá um contraste muito bonito à planta. Essas flores surgem ao longo do ano, porém principalmente nas estações mais quentes, como primavera e verão. Seu porte pode variar conforme a variedade e alcança em torno de 50 centímetros de altura. Sobre o cultivo, relativamente fácil, elas só não toleram muito geadas. A luz ideal para ela é a meia sombra ou sol pleno. Se o ambiente for mais quente, pode deixar uma parte de sol por dia. E se o ambiente for mais frio, até o sol o dia todo, ela tolera. A rega deve ser frequente, mantendo a terra úmida. Sobre a terra, uma mistura de plantio é aquela rica em matéria orgânica, onde a gente acrescenta na terra vegetal um pouco de esterco ou composto orgânico. E a adubação rica em fósforo favorece muito o florescimento dessa planta. Porém, após o florescimento, você pode vir colocando um pouco mais de humus ou mesmo composto orgânico para incentivar todo o desenvolvimento da planta. Sobre a poda, a poda mais praticada é a poda de limpeza, onde a gente retira um ramo, uma folha ou uma flor que amarelar ou secar. Porém, também pode ser feita a poda de condução. Como ela tem ramos prostrados, costuma às vezes se desenvolver e até ser ascendente. A gente vai guiando e podando, colocando melhor desenvolvimento da planta. E sobre a reprodução, a mais praticada é a estacas enraizadas. É o processo chamado de mergulhia, onde a própria planta encosta seu caule no chão e essa estaca encostando na terra, ela tende a enraizar. A gente deve retirar um pouco antes desse enraizamento e colocar uma nova terra, um novo vaso para a produção de uma nova muda. Agora, sobre o uso paisagístico, essa planta é muito usada formando maciços em canteiros, em jardins. Como também pode ser usada em jardineiras suspensas ou canteiros elevados. Como ela é prostrada, ela fica com um belo caimento. Pode ser cultivada em vasos e ainda até vasos com treliças, sendo conduzida como trepadeira. Para o cultivo em vaso, o ideal é que seja pelo menos com 20 centímetros de diâmetro de boca. E aí, gostou de conhecer um pouquinho mais sobre a Cistácia? Ficou com alguma dúvida ainda? Me pergunte, comente! Caso você ainda não nos acompanhe nas outras redes sociais, os endereços estão aqui. Nos acompanhe por lá também. Se não for inscrito no canal, não deixa de se inscrever, curtir o vídeo, ativar o sininho para ser notificado a cada vídeo postado. E até a próxima! E até a próxima! E aí, tá? E aí, tá?